30, 7 horas e 53 minutos, vamos falar que os motoristas fugiram depois de atropelar pedestres na região metropolitana de Curitiba. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. O idoso de 86 anos caiu no meio da rua. Logo em seguida ele foi atropelado por um veículo Corsa Sedan. O motorista fugiu sem prestar socorro. Moradores do bairro Laranjeiras, na cidade de Piracuara, encontraram Leocádio Erasmo dos Santos e avisaram o corpo de bombeiros. Antes mesmo da chegada da ambulância, o aposentado não resistiu aos ferimentos. O que chamou bastante a atenção da polícia é que o atropelamento aconteceu em uma região de chácaras, onde acidentes não são registrados com frequência. O idoso conhecia bem a região e tinha o hábito de caminhar por este ponto. Passava pela praça do bairro quase todas as noites. Ele já estava perto de casa no momento em que foi atingido. Imagens de câmeras de segurança já estão com a polícia civil de Piracuara e devem ajudar na identificação do automóvel envolvido no atropelamento. Segundo moradores, o idoso tinha o costume de caminhar embriagado e possivelmente por este motivo ele caiu. Leocádio deixa 10 filhos. Também na região metropolitana de Curitiba, um homem de 30 anos foi encontrado nesta avenida do bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Um vereador da cidade encontrou o pedestre. Passando eu vi as pernas, avistei as pernas de uma pessoa ali no mato já, né? Paramos, eu e minha esposa. Quando a gente olhou, já estava bronco aspirando, já a gente só fez a manobra para virar o rosto dele. O homem foi atendido por socorristas e levado ao hospital em estado grave. O motorista que atropelou o pedestre também não foi identificado. A intolerância, a imprudência, tudo junto, que causa esse tipo de situação no nosso trânsito, que deixa a gente cada vez mais inseguro de pegar as rodovias, as estradas, enfim, as vias das cidades aqui do nosso estado. Agora são sete horas...